Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias, aqui na sua TV Maringá Band. Eu sou o Carlos Fenilho e vou estar com você até as 7 horas e 30 minutos. Hoje, além de muitas informações, temos o quadro Mulher em Foco, temos as histórias inspiradoras com a Valéria, tem o Felipe Maia, que vai trazer um caso que chocou todos nós, né? Que foi aquele caso dos casamentos aí, que foi fraudados. Tem também a Gabi, dando dicas de saúde e muito mais. Tudo isso e muito mais agora do Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, muito bom estar com você, fazer parte do seu dia a dia e te deixar bem informado. Mandar um abraço para o melhor criminalista do Brasil, meu amigo Paulo Chudro. Cara, é bom, rapaz. Vamos ao mercado agrícola. Mercado Agrícola. Oferecimento Canção Alimentos. A soja na região da Cocamar, R$ 121,00 a saca de 60 quilos. Já o milho, R$ 50,00 e o trigo, R$ 76,00. Mercado Agrícola. Oferecimento Canção Alimentos. Vamos ao quadro de histórias inspiradoras com a Valéria. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Paraná. E hoje é dia do nosso lindo quadro, Histórias Inspiradoras. E hoje nós começamos aqui na Band, uma edição muito especial e eu quero convidar você para participar. Hoje nós lançamos um quadro em parceria com a Band, com Carlinhos, com a On Dog, com a Laços e Cia Pet, de Minha História Inspiradora com o Meu Pet. Hoje você vai conhecer a história da Belinha, uma história inspiradora. Ela fez muita diferença na vida da dona dela e ela ganhou um dia muito especial, um dia de princesa, de beleza, na On Dog. E eu queria convidar vocês para verem esse videozinho, para eu poder explicar a campanha, porque você que está em casa também poderá participar. Vocês podem colocar o vídeo para rodar, por favor? Olha que legal. A Belinha, ela foi selecionada como História Inspiradora para participar dessa campanha e ganhou um dia de princesa, recebeu muito amor, muito carinho de toda a equipe. Ela também brincou com os coleguinhas, olha que espaço incrível, tomou um banho relaxante, um dia de spa, gente. Ganhou esses lindos acessórios da Laços e Cia. Ela teve um dia muito especial. O nosso intuito é poder contar histórias inspiradoras de pets que fazem a diferença na vida dos seus donos. E a Belinha tem uma história muito especial e nós queremos poder dividir essa história com você. Então, se você, assim como a Belinha, quer ter um dia incrível como esse, você pode inscrever a sua história enviando para a gente. O link vai estar no Instagram, arroba laços e cia pet. Inscreva a história com o seu pet e a sua história pode ser selecionada, assim como a Belinha, para ser compartilhada aqui no quadro Minha História Inspiradora com o Meu Pet. E eu sei que agora você já deve estar curioso para conhecer a história da Belinha. E a Belinha, ela surgiu num momento muito especial na vida de sua dona. Ela saiu de um relacionamento abusivo, teve que voltar para a casa dos pais, viveu um estado de depressão profunda e encontrou inspiração para voltar a viver no encontro com a Belinha. Então, eu quero que você conheça a maravilhosa história dela. Seja muito bem-vinda ao nosso quadro Histórias Inspiradoras. E nós queremos que você conte para a gente a sua história com a Belinha. Muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui e contar a história da Belinha. Como foi que você encontrou a Belinha? A Belinha, ela entrou na minha vida num momento mais difícil. Eu passei por um relacionamento abusivo, eu morava em São Paulo. E quando eu terminei, eu voltei para a casa da minha mãe, sem emprego, sem dignidade, arrasada. E fui trabalhar em dois hospitais. Eu sou enfermeira e eu trabalhava de segunda a segunda, sem tempo para nada, que foi o jeito que eu achei para tentar recomeçar a minha vida. Você morava em São Paulo, veio para cá e você trabalhava de domingo a domingo? De domingo a domingo. E como você sentiu no coração de adotar a Belinha? Como foi o seu encontro com ela? A Belinha foi, eu falo que foi obra de Deus. Eu estava num desses dias depressiva na cama e eu estava vendo o Facebook. Na época era o Facebook, que estava em alta. Em alta, né? E eu vi um anúncio de uma cachorrinha que tinha recém-starado do câncer e precisava de um lar temporário, senão ia ter que voltar para a rua. A princípio eu falei, ah, não vou pegar. Porém, esse anúncio apareceu para mim umas três, quatro vezes. Foi quando, então, após um dia de trabalho, eu fui com a minha amiga nessa clínica veterinária e falei, vou pegar essa cachorrinha para lar temporário. Cheguei lá, a mulher falou assim, olha, ela é um pouco brava, mas ela vai se acostumar. Quando eles abriram, a Belinha parecia que estava me esperando, ela veio correndo. Já eu falo com aquele sorriso no rosto, deu um pulo em mim e começou a me lamber. Naquele dia, naquela hora, eu tinha certeza que não ia ser lar temporário. Que lindo. São aqueles encontros que você não esperava, você precisava da Belinha e a Belinha também precisava de você, né? Então, uma cachorrinha que era brava, quando te viu, parecia que já te conhecia. Sim, a Belinha foi a luz da minha vida. E qual foi a importância da Belinha na sua vida? Eu estar viva, né? Eu ter coragem para recomeçar. A Belinha, ela teve vários problemas de saúde, fora o câncer, e ela pôde me ensinar que sempre a gente tem que ter fé e sempre superar os seus obstáculos, independente de qual que seja. Então, ela me deu força e eu dei força para ela. Então, se hoje eu estou aqui e eu pude recomeçar, eu devo grande parte dela a isso. Porque foi com ela que meus dias começaram a ter cores, onde eu comecei a sorrir, onde eu comecei a sair de casa. Eu devo a ela. Eu estava falando com a Lari antes da nossa entrevista e falando que Deus é realmente maravilhoso, né? Ele envia seres vivos para transmitir o amor dele a nós. E a Belinha foi isso na sua vida, né? Foi muito especial. A Belinha foi. Deixa uma mensagem para quem está em casa de que benefício que pode ter a pessoa em ter um pet, adotar um pet assim como você. Olha, gente, adote. Porque é diferente o amor. A gente, às vezes, acha que nós que estamos fazendo o bem para ele, mas, na verdade, é ele que está fazendo o bem para nós. Que lindo. A Belinha tem uma história linda, inspiradora. Muito obrigada por você dividir com a gente. Conta o que você achou desse dia incrível da Belinha. Como foi? Como você também se sentiu? Podendo presentear ela com esse dia especial. Nossa, foi incrível, né? A Ondog foi maravilhosa. A Laços e Cia foi, produziu ela com cada acessório maravilhoso. Foi um dia de princesa e eu sou muito grata. Eu só tenho a agradecer a todos, a equipe da Band, a Carlinhos, a você, a Laços e Cia, a Ondog. Foi incrível. Nós que agradecemos muito você, Lari, por dividir sua história inspiradora com a gente. Que Deus continue abençoando muito você, que a Belinha faça muita diferença na sua vida, que traga muitas e muitas alegrias. Bom, se você, assim como a Belinha, quer participar desse quadro, inscreva sua história, conte ela para a gente. Você pode ser selecionado para ter um dia incrível com o seu pet aqui junto com a gente. Agradeço muito a Band, o Carlinhos, a Ondog e a Laços e Cia por fazer esse dia tão especial. Carlinhos, voltamos com você. É top demais a história, né? E eu vou falar assim, nós lá em casa somos apaixonados por cachorra. Esse cachorro é lindo, lindo. Ela, né, na verdade, né? Os Laços, não precisa falar que é, né? Como é o nome da empresa mesmo? Laços e Cia Pet. Da nossa querida e maravilhosa dona do quadro, né? Da Valéria, né? Tá bom? Agora chegou a hora de falarmos de quem deixa a nossa refeição muito mais deliciosa. É hora de falarmos da canção. Gente, a canção tem uma linha completa dos melhores produtos que deixam o seu dia muito mais, muito mais saboroso. Pensou em empanados crocantes por fora e suculentos por dentro? A canção tem. Pensou nos melhores cortes de frango que deixa congelados, que deixa qualquer receita deliciosa demais? A canção tem também. E você encontra os produtos da canção dos melhores supermercados de Maringá e região. Gente, experimente os produtos da canção e surpreenda-se. É bom, mas é bom demais. Agora nós vamos falar com a Thaís, ela que é gerente comercial da Andra. A Andra é uma empresa gigante que está em São Paulo, nas grandes capitais e agora está em Maringá com uma nova pegada, né? Bom dia, tudo bem? É isso mesmo, Carlinho. Bom dia. A Andra, ela está vindo agora para Maringá. Na verdade, no estado do Paraná, ela já estava em Curitiba e em São José dos Pinhais. E com todas as unidades, com a FEC, que é materiais elétricos e industrial, nós já estamos com 28 unidades no montante, no geral, no Brasil. É uma gigante do setor, né? É uma gigante do setor, em material elétrico, industrial, automação, material de baixa, de infraestrutura. E assim, está vindo para Maringá com um mix muito grande, para poder atender todos os profissionais e também os consumidores finais. Eu estava conversando com um amigo meu de São Paulo e disse que os preços é um negócio fantástico, não é mesmo? Preço imbatível, Carlinhos. Está vindo para Maringá com tudo. A gente precisava também de uma cara nova, de uma empresa nova e assim, a dinâmica deles é muito diferente. Eu nunca vi algo igual no mercado. Então, vai ser algo inovador para Maringá e toda a região. A loja, ali na Avenida Brasil, né? Avenida Brasil 4917, a loja... Do lado da Primor ali, né? Isso, do lado da Primor para cima da Somaco, ali numa esquina bem bonita. Ali, a loja, isso. Esses lustres são coisas de outro mundo, né? São. Nós vamos manter também com a iluminação decorativa e nós estamos passando por o processo de reforma, que a primeira etapa finaliza agora em setembro. São 50 anos de experiências aqui em Maringá agora, né? 50 anos. É uma empresa com 50 anos de experiência no mercado. Quase 50. Nós estamos com 48, Carlinhos. Quase 50, está chegando lá. Quase 50, é. Então, já está, já está, o que eu quero comprar, eu já posso ir lá, né? Já pode ir lá comprar, já faça um desconto especial, um desconto diferenciado também. Nós temos um mix muito grande. Além disso, nós temos os CDs, né? Porque tem o CD em Curitiba. Se eu não tiver o produto a pronta, entrega, questão de um dia, vende Curitiba. Então, nós temos essa facilidade. Tem tudo, então? Tudo que você quiser, encontra lá? Tem tudo, você encontra lá. Que legal. Que bacana. Ó, você sabe que a Band é a tua casa, na hora que você quiser vir aqui, tomar café, mostramos a Band. Você viu que a Band é... É linda. É tão bonita quanto aqueles rostros maravilhosos lá, né? Que a Andrea também. Eu vou falar para você, que fenômeno. Eu passei lá, vi muito bonita a loja, muito bem produzida. E assim, o legal é esses preços. E você que está construindo, é hora de aproveitar, né? Faz a final de acabamento, é hora de correr lá, né? Sim, é isso mesmo. E tem uma coisa também, vai ter postes, né? Aqui em Maringá, ou não? Em Maringá, nós temos um parceiro que nós estamos trabalhando com eles. Questão de entrega de postes de energia, que é o padrão copel, né? Que a gente precisa, que é a entrada da obra, o início da obra. Então, nós temos um parceiro que está fazendo essas entregas, um fornecedor local, regional aqui. Quer dizer, prestigiando também o pessoal daqui. Sim, sem dúvida. Isso também é algo primordial que eles, Carlinhos, levaram em consideração. Porque nós temos os fornecedores regionais, tem a nossa base de apoio aqui, né? E isso levaram em conta também e estão vindo para cá para somar. Ô Thaís, foi lá, vai falar com você lá. Pode falar comigo. Ou para a tua equipe, né? Isso, toda a equipe de vendas, o outro gestor também. Nós estamos lá para poder estar atendendo melhor o público. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Na hora que você quiser, venha para cá tomar café com a gente, tá? Pode deixar. E você também vai lá nos visitar. Tá bom, obrigada. Obrigada. Pensou em material elétrico, gente? Agora tem a loja que vende barato de verdade aqui em Maringá, tá bom? Deixa eu dar um recado para você. Ângulo, Colégio Ângulo, gente. Eu tenho certeza que nós pais, todos nós queremos o melhor para os nossos filhos. E o Colégio Ângulo está preparado. Há mais de 30 anos, vem colocando os nossos filhos nas melhores universidades do Brasil. Vem fazendo toda a diferença. E assim, tanto a matrícula para o ensino médico fundamental, outra para o cursinho, estão abertas, tá? Do sexto ano ao pré-vestibular, o Ângulo Maringá está pronto para te receber. São 34 anos de excelência na aprovação de milhares de alunos. A melhor equipe de professores vai te preparar para o Enem e vestibulares de todo o país. Participe da campanha de bolsas e matricule-se. Vamos falar de saúde com a Gabi agora? Bom dia! Nós vamos iniciar a semana calibrando as nossas emoções. Quando falamos de saúde, a parte emocional é importantíssima. Ela conduz para que nós tenhamos um mental mais tranquilo, refletindo também no nosso estado físico. Ninguém melhor para falar disso do que uma autora de um livro que é conhecido aqui na nossa região, a Silvana. Silvana, conta para a gente o que te inspirou a produzir esse livro. Bom dia, Gabi. Tudo bem? Bom, o Calibrando as Emoções veio de um método criado na pandemia. E esse método foi validado por algumas pessoas que eu atendi. E ali, no Calibrando as Emoções, nós trazemos a consciência de que as emoções existem de fato. Todas elas em cada ser. É inerente de nós todos a emoção. Inveja, ciúmes, raiva, tristeza, alegria. E às vezes a gente quer meio que negar as emoções, ou quer negar, quer se contrair, não quer expressar demais. Só que cada um de nós temos uma emoção e mais nas profundezas, outras nem tanto. E Calibrando as Emoções traz aí alguns passos para a gente tentar harmonizar. Corpo, mente, coração. Então, assim, a gente introduz ali com a gratidão, né? Então, primeiro de tudo, se a gente conseguir exercer a gratidão, a gente vai estar dando um passo muito importante para a nossa saúde num todo. Né, Gabi? E como que a gente, assim, uma forma de mentalizar a gratidão? Estou lá, acordei hoje nessa segunda-feira linda e quero exercer a minha gratidão. Como você indicaria para eu fazer isso de uma forma, assim, mais natural possível? A gratidão é um desafio. Quando nós estamos passando por dificuldades, por dores, por tristezas, por situações que parecem ser inalcançáveis. Mas a gratidão, ela pode começar olhando para aquilo que está à nossa volta. Então, eu posso olhar para o céu e dizer, gratidão, Senhor, por eu poder enxergar esse céu. Gratidão pela minha audição. Gratidão por eu conseguir falar. Por eu conseguir manusear meus alimentos. Gratidão por não ter me faltado o que comer, o que vestir. Gratidão por eu ter acordado no dia de hoje, enquanto muitos não acordaram. Então, quando nós começamos a agradecer coisas tão simples e tão óbvias, nós vamos exercendo essa gratidão dia a dia e nós vamos percebendo que temos muito mais a agradecer do que a reclamar. Às vezes, está passando uma fase difícil e que falar de gratidão é mecânico. Mas é importante dar um primeiro passo. Às vezes, repetindo a gratidão, agradecendo, ela vai se tornar algo cotidiano e rotineiro. E aí, uma fala, ela acaba se tornando uma emoção. E um sentimento que você começa a atrair aquilo para você. E a gente tem mais um passo nesse livro, né? Mais alguns. Qual que é o próximo passo? Nós temos alguns passos aí. A gratidão, eu posso te dizer que ela vai te colocar a desenvolver uma certa alegria. Porque você vai começar a enxergar a alegria onde não via. E a alegria, ela vai aumentar aí a sua vibração, para que você tenha a capacidade de silenciar a sua mente e se escutar. De você enxergar o outro, ter mais empatia, né? Com a alegria, nós podemos conquistar novos espaços, novas possibilidades. E aí, por aí vai. E o passo movimento? O que seria ele? O movimento é movimentar-se. Colocar em movimento a sua mente, para ter conhecimentos diversos. Colocar o seu corpo em movimento, para ganhar um pouco mais de vigor, né? Então, o movimento, ele está aí, para nos colocar como uma engrenagem, né? Tem que colocar para rodar. Tem que colocar para exercitar. E o nosso corpo, ele está em constante movimento, né? Cada célula, ela não para de trabalhar, produzindo energias para manter ali o nosso basal, o nosso batimento cardíaco, a função do nosso cérebro, a nossa respiração. Então, a gente tem movimentos voluntários e involuntários. Então, como isso está associado intimamente com a parte nossa mental. Então, a gente tem também, colocar nosso espírito em movimento, a nossa mente em movimento, para estar de acordo com o nosso corpo. Resumindo, né? E a gente tem mais um passinho aqui, que eu acho importante, que é a respiração. Como que se faria esse passo? Primeiro, é se conscientizar de que eu estou aqui. Então, eu sei que eu inspiro e eu sei que eu expiro. Eu tenho consciência de que quando eu inspiro, eu inalo todo o ar. Eu estou oxigenando o meu cérebro. Estou trazendo algo de fora para dentro. Eu me reenergizo, me restabeleço e solto e libero esse ar. Uma dica é você mentalizar. Então, eu inspiro tudo aquilo que eu preciso entrar em contato e eu exalo tudo aquilo que eu quero liberar. É um exercício muito bom. Então, a gente vai ficar hoje. Tem vários passos no livro. E convido você a lê-lo, né? Adquirir este livro para poder seguir passo a passo. E hoje a gente finaliza, então, com uma respiração. E aí, convidamos você de casa para, não só hoje, mas todos os dias dessa semana, para fazer esse movimento de inspiração, inspirar as coisas boas, os pensamentos e sentimentos bons e exalar, soltar tudo aquilo que for pesado, negativo, tudo aquilo que não lhe faz bem. E a gente vai buscando o nosso equilíbrio. Muito obrigada pela sua participação. Gratidão, Gabi, pelo convite. É sempre um prazer. Outro e até... Parabéns pelo quadro. Imagina, foi um prazer enorme de ter você aqui. E até semana que vem. Gabi, obrigado, viu? Gente, falar um pouquinho da ótica comercial. Vários endereços em Maringá e também no Shopping Avenida Center, que fica aberto até às 22 horas. Tem na Brasil, tem ali, um pouquinho antes da Erval e depois da Erval, tem na Paraná, tem em Paissandu, que é em frente à Igreja Matriz. E esse ano, esse mês, é um mês muito especial, né, Bruno? Põe aí para mim, enche a tela com a... Isso, há 37 anos dessa ótica genial do seu Mário, da Dona Grazi. E nesse mês de aniversário, gente, quem ganha é você. 37% de desconto em toda a loja. Esse Mário, ele dá umas doideiras nele, rapaz. 37% de desconto. Então você encontra óculos, joias, relógio. Foi no oftalmo? Corre lá, 37% de desconto. É só na ótica comercial comemorando o aniversário dessa ótica que faz parte da história de Maringá. Vamos agora ao Mulher em Foco. Bom dia, bom dia. E neste Mulher em Foco, claro, trazendo mais uma mulher que faz a diferença aqui em Maringá e região. E hoje, falando aí sobre uma obra, é... Maringá estará aí lançando um livro na Bienal, lá em São Paulo. E essa mulher incrível que está coordenando todo esse projeto é a Viviane Rocha. Seja muito bem-vinda, Viviane. Bom dia, Zulene. Bom dia a todos do Paraná Notícia. Mais uma vez, é uma honra estar aqui no Paraná Notícia. E falando de algo que realmente é transformador, gente. Porque a educação é a base de tudo. E a literatura realmente é algo que inspira, que transforma e pode mudar a mentalidade, né, Zulene? Então, nós estamos aí preparando mais essa incrível obra, que é uma obra que vai inspirar muitas mulheres, homens e mulheres, na verdade. Não somente na área da educação, mas também no setor jurídico, inteligência emocional. E o projeto Caminho da Superação é um presente, é algo assim que Deus realmente me inspirou e me deu, sabe, de presente, vindo para o meu trabalho. E veio aí essa ideia ao longo dos meus 25 anos de trabalho dentro da minha empresa. Ouvindo histórias de pessoas inspiradoras, pessoas que muitas vezes não se achavam capazes de construir algo novo, de inspirar pessoas com suas histórias de vida. E por que não transformar essas histórias em um momento inspirador através de um livro? E esse livro, essa obra é incrível, sendo lançada aí na Bienal, tem muitos autores brasileiros, né, de todo o Brasil, também muitos autores aqui de Maringá. Mas qual o objetivo principal, qual a mensagem principal que este livro traz para a gente? Zulene, nós temos coautores das quatro regiões do Brasil, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e do Nordeste. Então, o nosso objetivo, o que o livro Caminho da Superação traz, são trajetórias de superação, pessoas que realmente olhavam para a sua vida, se achavam incapazes de superar, principalmente na área da inteligência emocional. Porque para superar algo na vida, é preciso realmente ter um controle emocional, entender que na vida sempre vai haver desafios, mas esses desafios, eles podem ser superados. E uma coisa que eu sempre falo, o Caminho da Superação, ele é um livro transformador, que não somente vai inspirar homens e mulheres, mas que é um livro de auto-ajuda e autoconhecimento. Então, se você está aí passando por um momento que não está muito, né, aquele momento complicado da sua vida, da sua jornada profissional, acha que você está no fundo do poço, que não tem solução, ele vem trazer essa inspiração, né, de outras pessoas que também passaram por esses mesmos desafios, essas mesmas dificuldades e encontrar o Caminho da Superação. Então, para quem quiser aí ter acesso a essa literatura, como que faz, Viviane? Então, para ter acesso, pode entrar em contato, chamar nas redes sociais, entrar em contato conosco pelo telefone, pode deixar o contato. É o 44997504407, ou nos canais que a gente está divulgando, Instagram, Facebook, entrar em contato também com os coautores. Nós já temos lançamento aí, confirmado em quatro regiões do Brasil também, teremos lançamento. Mas o nosso lançamento oficial será na Bienal dia 10 de setembro, na Bienal do Livro. E para nós é uma grande honra, uma grande alegria poder compartilhar e estar aqui no Paraná Notícia, levando aí conhecimento através da literatura. Que gostoso, né? Saber que esse projeto lindo nasceu aqui em Maringá, e Maringá aí é uma casa aí com vários autores. A gente não, às vezes, não convive e não sabe tantas obras literárias hoje, sendo lançada por escritores maringaenses. É um orgulho, né? A gente estar aí eternizando a história, esse momento da vida de tantos autores, e nesta obra não só de Maringá, mas sim de todo o Brasil. E o Mulher em Foco é isso, trazer mulheres que fazem a diferença em Maringá e região. Então, mais uma vez, muito obrigada, Viviane, por estar aqui, compartilhar, né? O lançamento de mais essa obra na Bienal, lá em São Paulo, e que você possa também se inspirar e passar e encontrar o caminho da superação. Muito obrigada e até segunda que vem. Ora, eu vou falar com você do Viveiro Terra Viva, gente. O Viveiro Terra Viva, você encontra tudo o que você precisa, para o seu jardim, para a sua casa, para a sua chácara e muito mais. O local canta com a grande variedade de plantas frutíferas, ornamentais, e dezenas de opções de flores e terra vegetal própria. O espaço é amplo, agradável, com estacionamento próprio e fácil. E o acesso do Viveiro Terra Viva, gente, fica na Avenida Paranavaí 972, na Zona 6, tá bom? Sentido a linha do trem lá, tá bom? É bom demais, e tem terra vegetal própria. Ah, não tenho tempo para passar lá, porque a vida está muito corrida. 4-4-9-9-9-14-6-7-15. Melhor opção de Maringá. Eu vou tomar um café ali, mas eu já vou para deixar bem informado. Não sai daí, não. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias. E vamos ao mercado financeiro. Mercado financeiro. O dólar no comercial, R$ 5,43. Já o euro, R$ 6,00. E a libra fechou de ontem, R$ 6,99. Mercado financeiro. Agora nós vamos contar um pouco de história de esportes com o Fausto. Olá, muito bom dia, Maringá. Bom dia, nossa querida região. Começando mais um quadro destaque esportivo aqui na Band Maringá. Um momento onde o programa Paraná Notícias faz uma homenagem a quem fez ou está fazendo história no esporte de Maringá ou também na nossa região. E você pode estar participando desse quadro. Pode estar sugerindo ou indicando nomes de atletas, ex-atletas, jogadores, dirigentes esportivos, profissionais de educação física, clubes esportivos, entidades, seja de qual modalidade for. É só entrar em contato pelo WhatsApp 44-99901-4545 ou pelo Instagram, arroba Fausto Erradon. E hoje o nosso homenageado, o nosso convidado é de um grupo de corrida bem famoso daqui de Maringá, que é conhecido no Paraná todo. Eu estou falando do Marcos Assis. E aí, Marcos, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fausto. Tudo bem e você? Que joia! O Marcos é nosso. Vamos ficar à vontade, hein, Marcos? O Marcos, ele é diretor, presidente, fundador do grupo Coyotes de Corrida Maringá Running, aqui em Maringá. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Fausto. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado à emissora, pelo quadro, que é um quadro que está vindo aí para homenagear as pessoas e os grupos, as entidades envolvidas no esporte. Isso é um gás para nós que estamos aí nesse trabalho aí de incentivar as pessoas à prática esportiva. Muito obrigado à emissora e a você pelo convite. Isso, a gente sempre reforça, porque é uma iniciativa interessante da Band Maringá, de estar homenageando, né? Hoje nós estamos falando de corrida, esses dias de futebol, outro dia de atletismo, outro dia de natação, para quem fez ou está fazendo história no esporte, né? E você, como há 10 anos à frente desse grupo, Marcos, eu sei que não é só corrida, tem muitas outras atividades que você vai estar contando aqui, incentivando e fazendo boas práticas também para entidades, né? Isso nós vamos contar um pouquinho aí. Como começou tudo isso, Marcos? Então, o grupo começou por uma iniciativa há 10 anos atrás, que era para a prática esportiva por conta de problemas de saúde. E eu estava passando por problemas de colesterol, aquela coisa toda, né, que todo mundo um dia passa, e comecei a correr. E, resumindo a história, correr sozinho não era legal. E aí começamos a chamar um, chamar outro, e isso foi crescendo e, de repente, antes da pandemia, nós éramos quase 500 inscritos. Tá brincando. Nos transformamos, né, numa associação e foi, né, as pessoas foram vindo e agregando, porque a ideia nossa lá é qualidade de vida, é promover a saúde através do esporte. Que legal. E a gente foi crescendo dessa forma. 500, aí veio a pandemia e deu uma... A pandemia veio e a gente obedeceu muito, né, aos protocolos de segurança da pandemia. Nós ficamos bem recolhidos, né, obedecendo a tudo que eram os regulamentos e a gente ficou muito recluso. E aí a associação foi acabando, as pessoas foram saindo, foram partindo para a bicicleta, porque o pessoal da bicicleta conseguia pedalar em zona rural. Sozinho. Sozinho. E aí a gente foi, né, definhando junto com a... A gente foi para a UTI, né, na pandemia. Mas trabalhando. Nos bastidores, a gente continuou trabalhando, fazendo as nossas ações sociais. A gente coletava aí, fazia arrecadações para criar, montar as roupas dos médicos. A gente levava lá para o hospital, para o HU, a gente fez uma parceria com o HU, a gente levava lá a roupa para eles trabalharem, máscaras, a gente produzia isso. Então, durante, assim, toda a pandemia, vocês ainda fizeram essas ações ainda sociais. Bacana, parabéns, Marcos. A gente continuou fazendo. Bacana. E você corre também, como é que está hoje aí? Hoje eu prefiro mais estar lá para ajudar as pessoas a correr do que eu mesmo correr. Então, eu me formei em educação física para poder dar apoio para o pessoal, passando eles ali na televisão. para dar apoio para essa galera. Então, hoje, a minha alegria está mais em ver eles lá participando e ajudando essas pessoas a correr do que eu mesmo correr. Legal. Ó, Marcos, também a gente sabe que não é só corrida, né? Parece que nós temos ciclismo, rapel, vôlei. Conta um pouquinho aqui dessa associação, das outras atividades. Exato. Porque não é todo mundo que gosta de correr. Então, como a ideia nossa é a promoção do esporte, do bem-estar, da qualidade de vida, então, se a gente ficar só na corrida, a gente vai atender só o público da corrida. Então, qual que é a ideia que veio? Vamos aumentar nesse leque aí de esporte. Aí, nós implementamos o rapel, o vôlei de areia, a bike. Então, a gente tenta encaixar outras modalidades. Deixamos de ser um grupo de corrida. Hoje, a gente é um grupo de esportistas, na verdade. Coiotes, Maringarone, mas também ciclismo, rapel. Exato. E as pessoas que querem participar dessas atividades, como é que eles fazem, assim? Nós temos as nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, é só procurar aí, Maringar, Coiotes Maringar, vocês vão encontrar. Chama no privado ali. Coiotes Maringar. Coiotes Maringar, isso. E aí, chama no privado ali, no direct, que a gente já orienta ali. Tem algumas redes sociais que ela já é automática. A pessoa fala um oi lá, já recebe um link para poder se cadastrar e falar com a gente. E ela começa a participar conosco. Tudo gratuito, né? Nós somos uma associação sem... Ah, isso é importante falar, né? Isso. Sem fins lucrativos. Eu não ganho nada, os outros diretores, os conselheiros, ninguém ganha nada. E também não cobramos nada. Então, ali é tudo de graça. A gente monta tenda, que a gente chama de castelo, né? O nosso castelo. Durante os treinos, durante as provas. Durante as provas, exatamente. Para receber as pessoas. Então, ali tem mesa, cadeira, água, comida. A gente tem um trailer que o pessoal usa como provador, guarda volume. É uma estrutura bem bacana para atender quem gosta do esporte. Faz de conta que eu quero, e é verdade. Eu vou me colocar aqui, eu gostaria de estar participando aí do grupo Coyotes de Corrida. Como é que eu faço? Um cadastrinho, a gente vai dar um link de um cadastro. Se cadastrou lá, e aí ela vai estar participando, entrando no grupo do WhatsApp, se quiser. E ali dentro do WhatsApp, nesse grupo, que hoje nós estamos em 200 pessoas. Nós já somos mais de 300 inscritos. Aqueles 500 que quase acabou... Estão voltando, retornando. Nós passamos de 300 essa semana. Legal. E com esse programa, eu acredito que vai aumentar ainda mais. Olha aí, pessoal. Que o alcance é grande. Legal. Então, o cadastrinho entrou na associação. Você vai ter lá acesso a uma planilha de treino que a gente dá para quem quiser participar, quiser fazer, colocar em prática a corrida. A gente dá esse apoio também. Legal. E eu tenho que estar... No caso, eu ou quem tiver interesse, tem que estar preparado já. Ou ele é um treino diferenciado, ele começa devagar, tem essa orientação por parte de vocês? Sim, tem essa orientação. O treinamento vai ser... A gente faz uma anamnese, que você sabe muito bem do que se trata. A gente faz essa anamnese e dá um programa de treinamento dentro daquilo que você precisa. Como a nossa pegada não é alta performance, é qualidade de vida, então é um treino que é um treino tranquilo, um treino suave, para você sair do sofá, para sair da depressão, para sair daquele quadro psicológico que não está muito legal e encontrar gente e se relacionar com pessoas, que é o que eu acho que é mais legal. O esporte é mais um pretexto, para juntar essa galera toda e eles se interagirem. E tem algum dia da semana especial para esse treino, eu falo, todas as terras, todas as quartas? Isso, todas as quartas-feiras, às 19h30, a gente combina ali no grupo, no grupo do WhatsApp, onde nós vamos treinar. Olha, hoje nós vamos treinar corrida, então vamos lá no Bosque 2, tem uma rampa lá no fundo, a gente treina lá. Vamos treinar escadaria, vamos lá na Vila Olímpica, a gente faz a escadaria lá. Vamos treinar tiro, então tudo é combinado ali. É, que bacana. E tem também um bate-papo com o Marcos e a gente sabe que tem um projeto bem bacana, a parte social, projetos sociais que vocês fizeram e continuam fazendo. Fala um pouquinho para nós. Exato. Para não ficar só no esporte, para a gente ter um engajamento das pessoas, para as pessoas se sentirem pertencentes à equipe, à associação. O que a gente faz lá? O que nós implementamos? As ações sociais. A gente já ajudou por muitos anos, por oito anos, o pessoal do Hospital do Câncer. A gente arrecadava alimentos e aí o projeto Marmitex voluntário fazia comida com esses alimentos e entregava lá para os acompanhantes dos internos lá, dos pacientes. Do ano passado para cá, a gente mudou. A gente hoje ajuda o movimento da infância e adolescência. E a gente arrecada leite e leva para as crianças em situação de vulnerabilidade aqui em Maringá e região. Olha só, pessoal, que legal, que bacana, que ação. Além de treinar, de melhorar a qualidade de vida, praticar esporte, melhorar a sua saúde também, tem a filantropia, a parte social, que o grupo Coyotes tem feito aí. Isso faz a diferença, né? Por isso que estão hoje aqui, todo esse trabalho, mas isso é fundamental ter isso, né, Marcos? Acho que vale a pena, é muito gratificante, né? Não, vale, vale a pena. As pessoas que fazem isso, elas são muito mais recompensadas do que aquele que vai receber. É uma sensação muito boa e isso promove também uma melhora do psicológico. As pessoas acabam se sentindo melhor e permanecendo mais na associação, se sentindo engajada nesses movimentos sociais. Isso é muito bom. E aí, voltando para a competição agora, Marcos, quando tem competição aqui em Maringá ou na região, o grupo Coyotes sempre está participando, tem a tenda, como é que é? Isso, a gente monta o nosso castelo lá, todas as provas de Maringá. É chamado de castelo. A gente chama de castelo, né? Não é só uma tenda. Tem frutas, tem tudo. A galera gosta de comer bem também, antes e depois. Não é muito recomendado isso, não. Mas o pessoal gosta ali de tomar um cafezinho, comer alguma coisinha e depois partir ali para o seu desafio, né? Cada prova é um desafio pessoal. Então, a gente faz isso aí. Quando não tem prova, a gente está em treino. Então, se não tem prova oficial, a gente monta um treino de domingo também. Ah, que legal. Tem muitos participantes. Eu tenho vários amigos lá que participam, inclusive. Eu quero mandar um abraço para o Betão Continho. Sempre está lá participando. Um cara com camarada. Gente, boa abraço, Betão. E eu vou começar a treinar, hein, Beto? Eu quero ver se você está bem aí para a gente trabalhar junto aí na corrida aí, né? Que legal. Mas, Marcos, olha, eu queria agradecer aí a tua presença, a tua participação. É que Deus continue abençoando vocês com essas ideias, com essas vontades de estar incentivando a prática esportiva, mas também fazendo um bem social para as pessoas aí. Muito obrigado por estar com a gente nessa manhã hoje aqui, Marcos. Não, é nós que agradecemos o convite e eu também agradeço a todos os coiotes, porque um lobo só não faz mocateia, né? Então, agradeço a cada um de vocês que ajuda nesse movimento e que faz com que a nossa associação prospere tanto. Parabéns a todos nós. E obrigado por mais uma vez. E qual que é a próxima competição? Tem alguma prevista aí? Ah, não, todo domingo. Daqui para frente, eu acho que até o final do ano, todo domingo tem. Sábado vai ter uma noturna aqui em Maringá e no domingo de manhã tem a Militar de Ferro, que é o pessoal da PM que está promovendo. Então, nós vamos montar duas vezes o nosso castelo. Que bom. Marcos, olha só, mais uma vez, em nome da TV Maringá, Band, do programa Paraná Notícias, né? Pessoas que fazem a diferença no esporte ou fizeram em todas as modalidades esportivas. E aqui está você hoje aqui representando o grupo Coyotes. Vai o meu abraço aqui para todo o pessoal, principalmente para você. Parabéns aí e continue firme aí, tá? Valeu. Parabéns, tá bom? Muito obrigado. Aqui, ó. É nosso, de todo mundo. É isso aí, pessoal. Valeu. Quero agradecer a presença de todo mundo, sempre acompanhando de perto esse quadro que está sendo um sucesso, né? Como eu disse, sugestão, sugere alguém, indique alguém que nós vamos estar trazendo aqui também para receber o Destaque Esportivo. E a todos vocês, eu desejo um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Dá um recado para você da Rede Metropolitana. Na Rádios Clínicas, a saúde do paciente é prioridade absoluta. Localizada em Maringá, ela é especializada em serviços de diagnóstico por imagem, incluindo tomografia, ultrassonografia e muito mais. Oferecendo resultados rápidos, precisos também. A nossa equipe são de profissionais altamente qualificados, estão compromissados em proporcionar o melhor atendimento e também humanizado, tá bom? As últimas tecnologias para garantir o melhor exame estão lá na Rádios Clínicas, tá, gente? Então, na hora de, no resultado, fazer exames com imagem, Rádios Clínicas Maringá. Agora, vamos bater um papo com o Felipe Maia e hoje nós vamos falar de um assunto muito triste, que deixou muita gente triste, que foi a questão dos casamentos, né? Inclusive, eu vou trazer amanhã o Dr. Paulo Chudo para falar um pouco sobre isso, porque também foi crime, na verdade, né? O que aconteceu, né, Felipe? Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Uma segunda-feira abençoada, com Deus na frente, vamos seguir uma semana de muita fé e muita luta. Pois é, Carlinhos. Muito triste, uma suposta empresa aqui, Maringaense, uma empresa de mais de 10 anos no mercado, começou a movimentar e fechou muitos contratos, casamentos, formaturas. Estima-se mais de 500 contratos fechados em diversos CNPJ da mesma empresa. Essa empresa está sendo agora, Carlinhos, investigada pela Polícia Civil, foi feito um BO, já está sendo registrado, já foi registrado, aliás, e muitas pessoas caíram nesse golpe, um golpe que estima-se mais de 3 milhões de reais. E um casal que é amigo meu, amigo meu de dentro de casa, o Gabriel, que a gente chama de Biro, né, e sua noiva, Giovanna, infelizmente, é um casal que caiu nesse golpe, tiveram um contrato feito com a empresa e pagamentos realizados através de cartão de crédito e PIX. E eu trouxe eles aqui, Carlinhos, para a gente bater um papo. É o sonho furtado, né, de vocês? É mais ou menos isso que você sente, né? Sim, é muito triste, né, porque mexe com um sonho, né, e a gente batalha tanto para conquistar aí. E, infelizmente, aconteceu um caso desse e a gente fica muito chateado. E como que foi essa abordagem, no início de tudo, para vocês contratar essa empresa? Então, na verdade, a gente conheceu a empresa através da internet e temos alguns amigos que já foram em casamentos realizados por essa empresa, amigos que foram em 3, 4 eventos que essa empresa fez. Então, assim, não é um golpe tão simples que era tão perceptível. Nós pesquisamos o CNPJ da empresa, o CPF da dona da empresa, antes de fechar o contrato e como eles abrem vários CNPJs, não tinha como saber, porque o CNPJ que eles fizeram um contrato com a gente, estava tudo ok, tudo limpo. Incrível, né? Vocês gastaram R$ 29 mil, é isso? É, o contrato era de R$ 29.800, né? E a gente tinha pagado num total aí de R$ 23 mil já para essa empresa. E o casamento? Então, o casamento agora, a gente vai correr atrás para tentar arrecadar um valor para poder fazer o evento. O nosso casamento seria ano que vem e graças a Deus vai ser só ano que vem, porque se fosse esse ano, a minha família vem do estado de Roraima, de Manaus. Então, assim, seria um prejuízo ainda maior em relação à passagem e fora o prejuízo psicológico que a gente está tendo, né? Vocês estão num grupo que tem diversas pessoas que foram lesadas, né? E aí tem pessoas que, por exemplo, no final de semana, eles iam se casar, mas não tinham nada, né? É uma história muito triste isso, né? É realmente muito triste, né? Tem uma moça, a Danila, que ela está no nosso grupo, o casamento dela foi no sábado, ligaram para o pai dela meia-noite e meia, uma hora da manhã, informando que o evento não ia ser feito, que eles não tinham dinheiro para pagar o fornecedor e às 10 horas da manhã a empresa dela, a família dela teve que ajudar com custos financeiros, passar cartão de crédito e os fornecedores não ajudaram parcelando para eles, eles tiveram que pagar tudo à vista, 20 mil reais no dia do casamento. E sem ter, às vezes, né? Sem ter o valor, eles, na verdade, foram pegando emprestado de familiares, então, assim, é uma situação muito complicada, a questão financeira em si a gente até deixa de lado, porque casar é um sonho, para qualquer mulher, acredito na maioria dos casais, você quer casar, você se vê entrando na igreja e, de repente, tudo aquilo é furtado de você. Então, é muito triste para nós. Felipe, que história, né, rapaz? História de centenas de pessoas, né? Sim, que tragédia, na verdade, né, Carlinhos? E teve algum casamento que chegou, as pessoas irem até o salão e chegar lá, se deparar com nada? Aconteceu algum fato assim? Sim, é, como ela disse, né? Teve casais que chegou na hora lá e, infelizmente, por não ter a questão financeira, né, o casamento não foi realizado, né? Então, é muito triste essa situação. Tem dois grupos de WhatsApp de pessoas que caíram nesse golpe, né? Vocês participam de um e tem um outro. E esse, é aproximadamente quantas pessoas? É 500 pessoas mesmo que caíram nesse golpe? Que tem nos grupos, é estimado, 500 pessoas. O grupo que a gente está, tem mais de 200 e pouquinhas pessoas, 300 pessoas. E tem o outro grupo que tem em faixa de 350, 380 pessoas. É muita gente. Tem a doutora Carmen também que está entrando com a ação judicial conjunta com todos os casais que foram prejudicados. Mas, mesmo assim, a gente sente um sentimento de injustiça, porque até quando isso vai acontecer e com quantas pessoas isso ocorreu, é muito lamentável. E financeiramente, existe ainda alguma possibilidade de vocês reaver esse recurso? Ela tem imóveis? Ela tem alguma coisa no nome? Então, foi procurado, né? Já visto isso e não consta nada no nome dela, né? Tanto no dela, quanto de familiares dela, né? Então, a gente vê que é algo muito bem pensado mesmo, né? Pois é. Triste, né? A amiga da esposa do Quecão perdeu 30 mil reais. Quer dizer, lesou muitas famílias. É importante que a polícia pegue no pé, que pelo menos que não aconteça mais, né? Porque já, lamentavelmente, uma tragédia que já deixou muitos casais tristes, né? O momento mais feliz da vida fica um momento mais triste. E uma dívida aí para vocês recomeçarem o casamento, né? Realmente, agora a gente tem que correr atrás novamente e buscar forças em Deus. A única coisa que a gente espera, a gente já sabe que não vai ter o custo financeiro, né? Devolvido, mas agora a gente busca se fortalecer em Deus e seguir em frente para tentar conseguir fazer o nosso casamento. E se não der certo, Deus sabe tudo o que faz. É isso aí. Felipe, obrigado. Obrigado. Ele é o filho do Cidinho da Brilips, meu amigo, meu irmão lá de Paissandu. Atleta, Carlinhos. Atleta do Corotinho, do Paissandu Futsal. Joga muita bola, viu? Felipe, tinha que falar do tal do Corotinho, né? Tinha que falar do time dele, né? Tinha sardinha, tinha sardinha. O Felipe, ele não joga bola, ele fala que é técnico. Não, me expulsaram de técnico, nem técnico. Não é técnico mais? Não, tiraram até de técnico. Agora é dirigente, dirigente. O Felipe, vamos embora comigo, vamos embora agora. Vamos embora, meu irmão. Não tem tempo para mais nada, mas fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.